Não! Vocês não leram errado, não viram a miniatura errada. Nós vamos fazer hoje uma cerveja com feijão. Isso aí, rapaziada! Então, bora lá! Bom, rapaziada, o que aconteceu pra fazer cerveja com feijão? Tava aqui sentado em casa, né, de boa, fazendo umas coisinhas aqui no computador e tal. E aí minha mãe chegou pra usar a mesa pra escolher feijão, né, sabe? Escolher o feijão, catar o feijãozinho ali, tirar o feijãozinho ruim pra cozinhar pro almoço. Rapaz do céu, cervejeiro tem esse mal, né, cara? Ele vê o bagulho, ele já pensa, eu poderia colocar isso na cerveja. Daí na hora eu olhei e lembrei que tem cerveja de arroz, com centeio, com milho, até com batata, cara. Por que não com feijão? Pensei, eu vou fazer com feijão. Fui lá no grupo que tem, perguntei, todo mundo deu risada, uns se interessaram e tudo mais. Mas pensei, porra, próximo mês de semana eu vou fazer cerveja com feijão. Tô aqui hoje pra fazer cerveja com feijão. Quando eu pensei em fazer, a primeira receita que me veio na mente foi uma Dankel Vais. Porque a Dankel Vais teria um perfil legalzinho que casaria bem, né? Perfil Vais casaria bem com feijão. Se tivesse alguma turbidez do feijão, não pegaria mal ali numa Vais. E de repente isso meio que fez mais sentido quando minha mãe terminou de cozinhar o feijão e eu cheguei pra comer, cheirar, experimentar. E eu senti um perfil sulfuroso no feijão. Um perfil de enxofre. E daí eu lembrei que Vais, cepa Vais, tem a tendência a produzir bastante composto sulfuroso ali e tal, etc. Perceptível isso durante a fermentação, um pouco depois da fermentação, antes de maturar. É perceptível isso. E eu pensei, porra, bicho, casa perfeitamente. O gosto é um gosto bem de grãos. E esse gosto de grãos me lembra muito uma cerveja Vais de uma marca que eu não vou falar por aí, que me agrada bastante. Pensei, poxa, tá casando ali, tá caindo muito bem por enquanto. Lá no grupo já me alertaram, o feijão tem muitos compostos sulfurosos, não sei o quê, blá, 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 blá. Porra, cara, percebi que meu perfil sensorial não tá tão ruim, caiu muito bem, casou com o negócio. Pensei, cara, é agora, vamos tentar. Fiz a receita de Dunk e o Vais e vou fazer agora com o feijão. Então nós vamos partir ali, vou explicar pra vocês cada etapa, tudo que eu fiz pra vocês poderem reproduzir. Se der errado, vou postar de qualquer jeito. Não sei como vai ficar o resultado disso, tô gravando antes de fazer. Se der errado, vou estar postando, pode saber. Eu vou falar se ficou ruim, se eu gostei ou não, blá, blá, blá. E antes de começar, eu quero mandar um abraço gigantesco pro pessoal do grupo Cervejando, né? Confraria Cervejando, que tem lá no famoso Zap, né? No WhatsApp. E também que tem lá o Instagram e tudo mais. Quero mandar um abraço pra eles, o pessoal sempre tá ali me ajudando, sempre passando dicas e tudo mais. Quero mandar um abraço especial ainda pro Miro, que tá sempre lá inventando coisa e ajudando pra caralho. Inclusive ele me ajudou com bastante conhecimento pra essa receita. E não só isso, ele me ajudou a desenvolver uns outros projetos que eu quero postar aqui no canal pra vocês depois. Tem a ver com torrar malta em casa. Ele veio aqui, ele veio falar comigo, eu fui falar com ele. Ele teve aí todo o empenho de chegar e explicar o processo que ele fazia pra fazer os maltos dele em casa e tudo mais. Grande abração, Miro, valeu. Então eu quero dedicar essa receita aqui pro grupo lá. Se der boa, espero que eles repitam a receita aí e também compartilhem e digam o que achou. Sem mais longa, bora lá, né? Senão o vídeo vai ficar longo como os vídeos estão ficando ultimamente. No mais, o feijão tem uma quantidade de proteínas bem grandinha, cara. Então assim, o malte de trigo, o malte de pio sem dar agrária, que eu vou utilizar, e sempre o malte. E o feijão, eles vão dar uma quantidade de proteínas absurda pra essa cerveja. Então, eu não costumo fazer parada proteica, vou fazer uma pequena paradinha proteica nessa cerveja. Então, o feijão já tá cozinhando, eu vou mostrar um videozinho daqui a pouco do feijãozinho cozinhando ali pra vocês. Quando chegar na hora da moagem dos maltes, eu volto. E aí, molecada, tudo isso com vocês? Tá aqui o feijãozinho cozinhando. Eu ia fazer ele na pressão, mas decidi fazer ele em panela aberta mesmo. Cozinhar ele bem lentamente, bem bonitinho, até ele ficar o ponto, o dente, né? A água dele tá ficando bem escura, vocês podem notar. Os aromas de feijão cozinhando já estão subindo aqui, os aromas. O cheiro de feijão cozinhando já tá subindo aqui. Tem que parar de usar esses termos, cara. Tô usando muito esses termos. Enfim, molecada. Daqui a pouco, vamos ver a moagem dos grãos ali. Então, molecada, estamos aqui com os maltes. Nós temos aqui o malte de trigo. Bonitinho, maravilhoso esse malte de trigo aqui, muito bonito. E nós temos aqui o malte Amber, né? Que esse malte aqui eu fiz em casa. Foi o malte que eu torrei em casa. Logo mais eu vou trazer vídeos pra vocês aí a respeito da torra dos maltes em casa. Vocês podem ver que tá bem torradinho, tá bem legal, tá bem bonito. Tá muito gostoso. Bem saborzinho de torrado, característico do malte. Já tá faz duas semanas aqui descansando, sempre abrindo pra tomar um arzinho, né? Pra eliminar aromas não tão desejáveis e assim. E aqui nós já estamos medindo quanto nós iremos precisar de malte. Separando pra ir pra moagem. Como eu vou fazer só 5 litros, tô usando fogão de casa. Acabei de infusionar aqui a 45 graus. Que eu pra 42 eu vou fazer parada fenólica pra sair o ácido ferúlico. Eu tô fazendo com o bete cheio. Não vou fazer lavagem. Então já tem 10 litros aqui. Que daí no final vão render 5 litros de mosto. A cor tá muito bonita. Considerando que tá 10 litros aqui, vai escurecer mais quando virar só 5. Então, a cor tá muito bonita. Ficou bem legal essa cor. O malte feito em casa é muito forte. Muito, muito forte. Tem um cheiro bastante presente. Gostei bastante disso. Então eu vou adicionar agora o feijão. Vou adicionar bem normalzinho pra ele passar junto pela parada proteica. Bom, foi tudo aí. Vou dar uma mexida agora. Tô subindo pra primeira rampa de sacarificação a 68 graus. O moço tá bem marrom, bem marrom mesmo. Não sei se só por causa do feijão ou o malte mesmo deu essa cor. Eu acho que é os dois, cara. Os dois fizeram isso. Já tô aqui a 57 graus. Logo nós chegamos aí a... A... 68. Eu vou dar uma pequena pausa agora. 55 graus. Deixar um tempinho pra fazer uma parada proteica. Bom, vocês poderão ver aí o moço tá bem escuro. Bem escuro mesmo. Nós chegamos aqui a 68 graus. Vou deixar agora por uma hora 68 graus. Só vou corrigir a temperatura quando precisar. Cara, eu voltei aqui pra vocês. A mosturação levou um tempo do caralho. A cerveja ficou muito mais escura do que eu imaginava. Eu acho que o malte torrado que eu torrei em casa ficou torrado de verdade. Ficou uma cerveja muito estilo chocolate. Tá com um torrado intenso, cara. O perfil assim de torra tá sensacional. E esse perfil de torra parrudo, forte e presente me fez querer mudar o estilo da cerveja. Então aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo de ser uma Dunkelweiss, eu vou ser meio que obrigado a mudar. Então agora não vai ser mais uma Dunkelweiss. Vai ser aí uma Stout. Só que essa Stout eu vou fazer lá de uma maneira diferente. Eu vou fermentar ela com uma coisa que eu tô querendo experimentar faz muito tempo fazer. Também porque eu vi ali nosso colega Miro fazendo. E diversas pessoas depois testaram e aprovaram. Então tá aqui o que eu vou aprovar. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Eu não vou mostrar a marca inteira, mas isso aqui é fermento de pão, galera. Então eu vou tentar fermentar com fermento de pão. Eu vou hidratar o fermentinho de pão e vou inocular aí. Disseram que tá trazendo resultados sensacionais pra cerveja. E diversos testes já que fizeram com o mesmo mosto fermentado com cepas diferentes. Colocaram o fermento de pão um nível acima de algumas marcas comerciais de devedura de cerveja. Diga-se de passagem. Bom, bora testar aí, bora ver. Até mais. Atualizo você aí se aparecer alguma coisa interessante. Molecado, tá fervendo aqui a cerveja. Começou a ferver agora, levantou fervor agora. Ela tá muito mais preta do que eu imaginei. Com toda certeza isso se deve ao malt que eu torrei em casa. E calculei meio que erroneamente o IBC dele, né? O SRM. Mas também o feijão. O feijão deu uma pegada nervosa nessa cerveja. Porque quando eu tava só com o malt, ela tava marrom escuro. Agora ela tá mais preta que a minha camisa, velho. Ela ficou com um perfil bem legal. Bora ver. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje o cenário vai ser um pouco diferente aqui pra poder fazer o review dessa series de peão. Porque eu moro do lado de uma igreja e o povo não tem respeito, sabe? A galera não tem uma noção de coletividade e acaba fazendo muito barulho. Esse é o único lado que eu tenho pra gravar, né? Então eu vou aproveitar aqui que ainda não tá tanto barulho assim pra tentar fazer o vídeo pra vocês aqui. Tá meio bagunçado. Eu tô no meu quarto, molecada. Tá meio bagunçado porque assim, é sábado de manhã. Sábado de manhã é quando eu tiro pra arrumar meu quarto. Que acumula aí as tralhas da semana. Mas devido a que eu expliquei, vamos ter que fazer desde cedo aqui. Então vai bagunçado mesmo. Tá até faltando copo. A maioria dos copos estão lá na pia pra lavar. Mas isso aí são outros papos, né? Estamos aqui com a nossa cervejinha de pinhão. Vamos ver se ela já carbonatou. É pra ter carbonatado. Eu vou servir ela num pint, mas eu não vou servir no pint grande não. Vou servir no pint pequenininho aqui, no half pint. Então bora ver a carbonatação dela aqui. Tentar abrir com a mão esquerda pra mostrar pra vocês. Olha só. Carbonatou que é uma beleza. Saiu a espuminha aqui. A tampinha sumiu. Achei a tampinha. Eu guardo essa tampinha, eu gosto. A carbonatação tá bem bacana, galera. A carbonatação que eu tava esperando pra ela. Uma carbonatação aí mais baixa, né? Então bora colocar ela aqui, bora ver. Olha só que delícia, rapaziada. Olha só a formação dessa espuma bem contida. Uma cerveja muito bonita. A cor dela tá muito bacana, tá muito legal. A espuma dela tá muito cremosa. Vocês podem notar também. Acho que isso é um pouco por causa do mal de trigo, né? Então aqui nós temos a nossa brejinha, galera. Ela tá limpa. Não tão limpa, né? Mas está limpa. Está aqui, vocês podem dar uma apreciada aí. Ela tá com uma cor muito bacana, muito legal. Vamos cheirar. Aromática, dá pra sentir a presença dos malts como esperado dela. Retenção de espuma tá alta. Formação de espuma alta, do jeito que eu gosto. Aqui, ó. Dois dedinhos, novo half pint. Carbonatação. Dá pra ver a carbonatação subindo aqui, molecada. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui de perto. Vamos ver se pega aqui. Olha só a carbonatação subindo. Que cerveja mais bonita, né? Então, galera, bora experimentar ela aqui. Tios pra vocês. Queria que todos pudessem experimentar. Vamos lá. Meu caralho. Até babei aqui. Galera, tá muito bacana. Dá pra sentir o caramelo. Bem legalzinho, assim, no fundo. Dá pra sentir o malte torrado. O amargor tá bem balanceado. O corpo dela tá muito bacana. Sensação de carbonatação. Sensacional. Espuminha. Vocês podem ver que não desfez. E o mais importante, né? Que vocês devem estar curioso. É a questão do feijão, molecada. Aparece, molecada. Não é o sabor do feijão em si. É o sabor da casca do feijão. Então, é aquela pegada levemente adstringente aqui do meio pra trás da boca. Mas não é aquele adstringente ruim. É uma adstringente bem bacaninha. Característico da casca do pinhão. Não ficou com composto sulfuroso. O amargor persiste na boca. Tá muito bacana. E sobe aquela sensaçãozinha mesmo de casca de feijão. Quando você come, assim, só a casquinha do feijão, aquela sensação que dá na língua é essa. Uma sensaçãozinha de leve amargo. Ela tá levemente adstringente, mas não incomoda, que nem eu falei pra vocês. E é aquele sabor, realmente, da casca do feijão. Tá muito interessante. Muito bacana. Eu acho que essa é uma das cervejas mais bacanas que eu já fiz. Em questão, assim, de diversidade. Eu não esperava que ficasse tão boa. Considerando que eu mudei de estilo no meio da braçagem. Eu acabei tendo um ganho de cor muito mais alto do que eu esperava. E eu acabei fermentando com fermento de pão também. Ficou muito bacana. Uma fermentação muito legal. Muito limpa. E aí, Cachurão. E aí, guri. E aí. Tá brincando lá, guri? É. Tá brincando lá, Cachurão? É, meninão? Tá brincando lá fora, lá? Tá um solzinho bom, né? Vai lá brincar lá, meninão. Vai lá. E tá muito bacana. Fermentação bem limpa do fermento de pão. Bem neutra. Ressalta o malto. Ressalta a amargor do lúpulo. Tá muito bacana. Retenção de espuma. Muito legal. Hum. Ótimo jeito de começar um sábado. Então eu vou me deliciando com isso por aqui. Eu recomendo que vocês façam. Receita tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Molecada, fiz com todo carinho do mundo. De novo, quero mandar um abraço lá pro grupo da Confraria Cervejando. Vocês ajudam pra caramba. É o grupo mais legal de cerveja que eu tô. Então um abraço pra vocês.